Em 2021, o Shoptime faz 26 anos. Fique por dentro dessa história e comemore com a gente. O Shoptime é nossa marca focada em bem-estar, referência em soluções para o dia-a-dia e produtos para casa, cozinha e beleza. Ele surgiu em 1995, como um canal de TV a cabo totalmente dedicado às televendas. Pioneiro foi o primeiro na América Latina a ter uma programação 24 horas focada em apresentar produtos de um jeito leve e divertido para o espectador, que podia comprar os itens que via na televisão usando o telefone. Junto com o canal, o Shoptime lançou um catálogo de vendas, oferecendo aos clientes mais uma forma de comprar com conforto e segurança. A tecnologia foi evoluindo, os hábitos do consumidor e o Shoptime também. Então, em 1997, foi também para a internet, colocando seu site no ar. Lá, além dos produtos vistos no canal de TV, o cliente encontrava um sortimento ainda maior. Em 2005, o Shoptime foi comprado pela B2W Digital e passou a compor o time imbatível do e-commerce, junto com a Americanas e o Submarino. E em 2013, a B2W Digital criou a B2W Marketplace, plataforma que possibilita que lojistas de todos os tamanhos anunciem e vendam produtos nas maiores lojas da internet. Então, o Shoptime abriu as portas do seu site para que parceiros de todo o Brasil contem com seu público, alcance e visibilidade para chegar cada vez mais longe. E olha que esse público é grande, hein? E você é nosso convidado especial para essa festa que dura o ano inteiro. Vem fazer parte dessa história com a gente! Vem fazer parte dessa história com a gente!